Será que todas as estratégias do marketing digital funcionam para negócios locais? Barbarias, pastelarias, cafés, restaurantes, oficinas, hotéis... É exatamente isso que te vou mostrar ao longo deste vídeo. Vem comigo e conhece as melhores estratégias para negócios locais. No marketing digital são as estratégias que fazem toda a diferença e é por isso que eu vou partilhar muitas estratégias neste canal. Para não perderes nenhuma, o que é que tens que fazer? Muito simples, subscreves o canal. Desta forma, garantidamente vais ser notificado quando houver algo de novo para veres ao longo deste mês. Já tiveres tempo para fazer a subscrição? Então aproveita e coloca o like. Para quê? Porque o YouTube entende que é este tipo de conteúdo que tu gostas e começa a ver ali ao lado conteúdo que te interessa. Então não percas tempo, subscreve, deixa-lhe um like e vamos embora para o conteúdo. Tenho aberto a caixa de perguntas no Instagram com muita regularidade. E boa parte das perguntas que me fazem são sobre negócios locais. E eu vou dando as minhas respostas. Se vocês querem, não vão acreditar nisto, mas é realmente verdade. Depois vêm falar comigo por mensagem privada e dizem-me Merda! Será que isto funciona com o meu negócio? Esta é claramente uma das perguntas que mais me fazem. Porquê que me fazem esta pergunta? Porque dizem, sabes, é que eu estou agora no início do meu trabalho como freelancer, como consultor, em marketing digital. Eu abri agora o meu salão de beleza. Eu estou a começar, ainda tenho pouco de dinheiro para investir. Será que eu vou conseguir aplicar estas estratégias? Para tudo! Coloca o telemóvel em modo voo, desliga o Instagram, Facebook, TikTok, não importa. Foca-te naquilo que eu te vou dizer agora. Ora, tu consegues ter resultados com marketing digital desde que tenhas foco. Muito foco na tua estratégia. Antes de apertarmos os botões, nós temos que ter uma estratégia. De outra forma, aquilo que tu vais fazer é queimar dinheiro. Porquê que estou a dizer isto? Porque eu, há muitos anos atrás, também já queimei dinheiro. Meu e dos meus clientes. Agora deves estar a rir, mas é porque não foi contigo. Se não, não ia deixar tanta piada. O que é que acontece? Como é que isto tudo se resolve? Por exemplo, eu tive uma carpintaria. O dono da carpintaria agarrou e resolveu investir 500 euros em anúncios. E a campanha correu muito, muito mal. Ficou muito aquém das expectativas. Os resultados foram praticamente nulos. Na verdade, só deu para cobrir o investimento. Entretanto, muitas coisas mudaram. E porquê? Porque eu descobri que me faltava conhecimento. Conhecimento desse que estou a partilhar contigo de forma totalmente gratuita. E que era aquilo que eu necessitava na altura para faturar bastante. Como hoje em dia, em que nós temos negócios locais em que os clientes investem 20 mil euros, 25 mil euros e faturam por mês, acredita se quiseres, entre os 400 e 600 mil euros. Mas há aqui uma grande diferença por causa de um único pormenor. Conhecimento. Conhecimento com foco em estratégia. Existem potenciais clientes por todo lado. A realidade é que aquelas pessoas todas que passam, por exemplo, à frente da tua loja, elas podem não ver o que tens para mostrar. Porquê? Por quanto ao carro, está estacionado à frente da loja, porque alguém estacionou o carro, uma carrinha das mudanças, enfim, N motivos pelos quais as pessoas não deram de caras com o teu negócio. No digital, isso não acontece. Se tiveres uma boa estratégia, então o teu nome, a tua marca tem de estar sempre presentes. Estratégicamente, o que é que vai acontecer? Quando elas precisarem daquele produto, daquele serviço ou daquela marca, eles vão ao Google e pesquisam e BUM! Tu apareces. Elas pesquisam por Carpintaria em Matosinhos e tu apareces. Marisqueira em Vila Nova de Gaia e tu apareces. Estar online, estar no digital, é nós garantirmos que quando as pessoas procuram, elas nos encontram. E nós estamos onde as pessoas estão. Onde é que elas hoje em dia procuram por um canalizador, por um eletricista? É no Google. É no Google que eu tenho que estar. É no Instagram que eu tenho que estar. É no TikTok que eu tenho que estar. Porque os mais jovens estão por lá também. E eles também precisam deste tipo de serviços. Quem fala deste serviço, fala de muitos outros serviços. Então é fundamental, hoje em dia, tu teres a tua marca no digital. Ah, mas eu não vendo produtos. Não importa. Ah, o meu serviço não dá. Para vender online. Não importa. Eu preciso que tu tenhas presença digital. Porque as pessoas vão te pesquisar. Vão procurar por ti no digital. Então nós temos que estar presentes. Esta é parte, uma das mensagens mais importantes que te quero transmitir. É exatamente esta. A presença digital. A construção da presença digital. Agora ficou claro como há alguma importância de estares no marketing digital. E tu vais querer realmente estar. Porque as pessoas não vão gritar por ti numa janela. Vão ao Google e vão pesquisar. Vou-te mostrar aqui três grandes estratégias para tu conseguires colocar mais resultados. Mais dinheiro na tua empresa. Primeira estratégia 100% gratuita. Chama-se Google My Business. Google o meu negócio. A realidade é que muitas empresas, infelizmente, não estão presentes nesta plataforma. É uma plataforma que, como eu disse há pouco, não tem qualquer custo. Portanto, todos os negócios locais têm de estar lá. Têm mesmo de estar lá obrigatoriamente. É lá que vai aparecer a tua morada, o teu número de telefone, a descrição da tua empresa. Tudo e mais alguma coisa está presente no Google My Business pela módica quantia de 0€. Gratuito. O que é que nós temos que fazer? Pesquisar no Google por Google My Business. Primeiro passo. E vamos começar a preencher a informação que lá está. O que é que eu quero que tu vejas dentro do Google My Business? Primeiro, nome. Designação Comercial é aquilo que aparece por lá. Então, como aparece designação comercial, o que é que muitas empresas fazem e por isso não conseguem resultados? Colocam, por exemplo, Joaquim Filhos Limitada. Esse é o nome da empresa. Não é isso que tu queres. Tu queres um carpinteiro no Seixal. Então, tens de colocar carpinteiro no Seixal o nome da tua carpintaria. Tens uma marisqueira? Exatamente igual. Marisqueira na Amora. Nome da marisqueira. É isto que tens de fazer. Primeiro e grande passo. Segundo passo. Categoria. Se vais conseguir definir uma, depois editas e colocas todas as categorias que estão relacionadas com o teu negócio. Quantas mais tiveres, desde que relacionadas com o teu negócio, melhor. Aqui, mais vale ires pelo excesso do que pelo defeito. Dá-lhe com força. Puma, puma. Sempre a malhar. Dá-lhe forte nas categorias. Vais conseguir aparecer mais e mais vezes. Esse é um dos grandes pontos, um dos grandes objetivos. Mais. O que vais ter que colocar? Morada. Se queres que as suas vão ter contigo. Não queres, não coloques a morada. Porquê? Prestes serviços para o país inteiro. Não é interessante para negócios locais. Quando vou-me focar nos negócios locais. Num negócio local, vais ter que definir a morada. Vais ter que definir o número de telefone. Pode ser fixo ou de telemóvel. Depois já te dou algumas dicas sobre este tópico. Mas é fundamental que penses tudo certinho. Depois, vamos ter que agarrar e colocar uma descrição. O que é que tu ofereces de vantagem aos teus potenciais clientes? Quais é que são as necessidades que tu vais conseguir satisfazer? Isso é fundamental. Temos mesmo, mesmo que garantir este pormenor. Muitas e muitas vezes as pessoas não preenchem a descrição do Google My Business. Depois perguntam. Marco, eu fiz tudo certinho, mas não apareço. Vou-te contar aqui uma história muito rápida. Numa aula, a fazer este mesmo teste, eu fiz uma listagem do Google My Business para carros usados. Então, eu provei naquela aula, ou mostrei naquela aula, como é que nós conseguimos ficar bem emocionados se tivéssemos um stand para carros usados. E agora vais ficar surpreendido. Tudo aquilo que eu mostrei, como eu estava a aplicar, à medida que estava a fazer, hoje em dia, quando alguém pesquisa por carros usados, eu estou em primeiro lugar com um stand que não existe. Não existe. Chama-se Stand Leaks. Foi eu que inventei. Numa aula, está em primeiro lugar no Google. Portanto, tudo isto que eu te estou a dizer, é só colocares em ação, porque funciona. Funciona. Mais coisas que tens de fazer. Fotografias. Esta parte eu nem sequer coloquei. Por isso, imagina. Fotografia. Logo. Vídeo. Tens de ter vídeos dos teus locais. Apresenta-te. Apresenta-te ao teu negócio. Mostra aos teus funcionários. Olha para o Google My Business como se fosse uma rede social. Porque também tem essa vertente. Faces post todas as semanas no My Business. As suas sabem que tens uma promoção. Tens um desconto. Tu podes estar a anunciar sem pagar nada, usando o Google My Business. Portanto, não sei de que é que estás à espera para começar já a construir a tua listagem. Já referi que é gratuito. Certo? Zero euros de investimento. Muito negócio. Chamadas. Pessoas iam bater à porta do teu negócio. É isso que vai acontecer com o teu negócio local. Para vendas produtos. Para vendas serviços. Este é o primeiro ponto. A primeira grande estratégia. Vamos partir do pressuposto que agora queres investir dinheiro em anúncios. Estratégia interessante com mínimo investimento, máximo de retorno. Localização com base em raios. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que tu vais aparecer apenas e só a pessoas que estiverem a pesquisar por restaurante em Matosinhos. Se elas estiverem no rai de 8 quilómetros de ti. Se elas estiverem nesse rai de 8 quilómetros, tu vais conseguir colocar um anúncio muito mais focado. Muito mais personalizado. Tens um bar e tens uma happy hour. Já fiz isto com um cliente. Interessantíssimo. O que é que eu fiz? Durante aquele período de tempo, de happy hour, e só durante esse período de tempo, nós tínhamos um anúncio específico. Sempre que alguém pesquisava por bares no Rocio, nós agarrávamos e mostrávamos o nosso bar. Happy hour exclusiva, entre as 15 e as 17 horas, vem até nós. Tão simples quanto isto. Na verdade, eu disse isto em português, mas não o fiz em português. Fiz em inglês. Estás a quantidade de pessoas em Lisboa que não são portugueses e pesquisam por este tipo de termos locais. Tu podes encher o teu restaurante, o teu bar, a tua barberia, com ingleses, holandeses, irlandeses, escoceses, alemães. E ficava aqui o dia inteiro a dar-te mais exemplos. Então, esta é uma forma rápida, fácil, que tu tens de conseguir ir buscar as pessoas que estão perto do teu local, só que não sabem que tu existes, não sabem que tens uma promoção para desofrecer. Podes fazer mais se existes na maior cadeia hoteleira em Portugal. Anúncios para pessoas que estão dentro de um hotel. E tens anúncios de manhã a convidar as pessoas, por exemplo, a fazer uma massagem no spa. Tens anúncios à tarde, tens anúncios à noite a convidar a pessoa para jantar no teu restaurante. O que estás a fazer? Upselling. Estás a vender mais alguém que já está contigo, que não iria ficar contigo, não te iria dar mais dinheiro se tu não estivesses com este tipo de anúncios. Quanto é que eu vou investir para conseguir estes resultados? Muito pouco. Nós estamos focados. Palavra máxima aqui. Foco, estratégia, táticas. São estes os três pilares que nós temos estado aqui a trabalhar. Vou falar nisso. Podes ou não podes usar as redes sociais a teu favor. Claro que sim. Cada vez mais pessoas vão-te marcar no Instagram. O que é que tu tens para lhe oferecer? Tens uma estratégia de micro-influenciadores locais? Pessoas mesmo, mesmo na tua zona? Vivem naquele bairro? Têm uma audiência? Que elas podem impactar? Pelo mínimo investimento. O marketing da influência é o tipo de marketing que mais cresce a nível mundial. E não. Não precisas de ir para os grandes influenciadores. Os que te interessam são aqueles que vivem perto de ti. Aqueles que têm que avisar de influenciar pessoas que rapidamente vão até a tua hamburgaria. Até ao teu restaurante. Até ao teu hotel. Até ao teu hostel. Por aí fora. Grande expectativa. Nas redes sociais. Está presente no TikTok. Está presente no Instagram. Marca sempre o teu negócio. O offline também funciona no online. Dica. Quando a pessoa for embora, pergunta. Correu tudo bem? Se ela disser que sim, ficou super satisfeita com o serviço que tu prestaste, agarra, dá-lhe um cartãozinho, onde pedes para ela marcar o teu negócio e deixar um comentário. Se ela marcar o teu negócio, só um pequeno story, a fazer com que tu comeces a crescer, cheques a mais pessoas, aproveita esse conteúdo para aumentar a notoriedade e a autoridade do teu negócio. Com estas dicas em ação, tenho a certeza absoluta, porque já vi acontecer com muitas, muitas empresas, que vais ter resultados. Seja para ti, seja para os teus clientes. Agora, tens sempre duas hipóteses. Quais é que são essas hipóteses? Agarrares e veres outro vídeo ou agarrares e começares já a trabalhar no teu Google My Business. Colocar mais fotos. A começar a ver como é que vais garantir que as pessoas que vão até ao teu local começam a partilhar que estiveram lá. Qual é que vais tomar? Qual é que é a ação que tu vais escolher fazer agora? Porque o digital, para ter resultados, tem que ter foco e ação. O foco que já tiveste, assististe a este vídeo, agora eu preciso que tu comeces a agir. Tens que começar a fazer para ter resultados. Já tens aqui uma garantia, eu garanto-te a 100%, 1000%, se colocares estas três ações em prática, vais ter resultados. É a prova de bala, não dá hipótese, não tem um que enganar. Vai acontecer. Eu preciso dizer que tu te levantes, agarras no teu telemóvel, no teu computador e comeces a fazer. Estuda todos os dias sobre esta área. Testa. Isto não para. Agora, há sempre coisas novas a acontecer. Precisa estar sempre atento, sempre a ver quais é que são as novas tendências. Espero que te tenhas gostado deste vídeo. Se quiseres, podes partilhar comigo aqui nos comentários o teu negócio, ideias para clientes. Os comentários servem exatamente para isso. Eu vou responder a todos eles com mais estratégias, mais concretas, mais específicas, tendo em conta a tua base. Agora, lembra-te sempre de colocar em ação, estudar para tornares um ninja. Até ao próximo vídeo.